de redação da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir, votar, apareceres de redação final e receber, discutir e votar as proposições da comissão. Suspendo a reunião para o parágrafo 20 e avoca a relatoria das proposições. Proposta emenda à Constituição 50 e... Passa a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação de parecer sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta emenda à Constituição 55, barra 2020, que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos e civis, moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de transição e dá outras providências. Opino por dar à proposição a redação final, em conformidade com o aprovado pelos novos pais durante a interventação. Em discussão. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Sávio de Souza Cruz? Voto com o relator, para dar a mesma redação, aprovada em plenário. Obrigado, deputado. Como voto, deputado Dorgal Andrada. Ative o microfone, deputado Dorgal Andrada. Voto sim. Obrigado, deputado. Voto sim com o relator. Obrigado, deputado Dorgal Andrada. Aprovado o parecer. Em votação agora, o projeto de lei complementar 46, barra 2020, que altera a lei complementar nº 64, de 25 de março de 2020, e a lei complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, cria a autarquia Minas Gerais, Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, institui os fundos previdenciários do Estado de Minas Gerais, altera a lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e dá outras providências. Opino por dar as preposições à redação final, em conformidade com o aprovado pelos novos deputados, padre, durante a tramitação. Em discussão. Incerra essa discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco. Como vota o deputado Sávio de Souza Cruz. Voto sim. Mais uma vez, acompanhando o relator para dar a mesma redação aprovada em plenário. Obrigado, deputado Sávio. Como vota o deputado Dorgal Andrada. Voto sim, senhor presidente. Com o relator. Obrigado, deputado Dorgal Andrada. Aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Desconvoca as reuniões previstas para hoje, às 14h15 e 18h15. Desconvoca as reuniões previstas para hoje, às 15h15 e 18h15.